Já cantei em várias espelucas, em bares e lagoas E com rapazes namorei em salões estilo country O deles foi o Willi, em vívoro de triste olhar E já pensava em me casar, como ele podia escapar Ainda penso em Dani, outro louco do passado O quadro que de sempre foge quando amado Estou pra baixo e afundando, sem jeito de sair No poço do amor estou e não sei como subir Escorregando pelo chão, no qual logo estarei No poço do amor estou e nele ficarei Obrigada!